Bom, e agora a gente vai ver que tem algumas formas de melhorar a escrita, né, de alguns códigos, de alguns algoritmos que usam esses comandos condicionais, tá? O último exemplo que eu dei foi esse de classificação. Então, aqui a gente já viu, por exemplo, que o uso de vários C e S e N, vai formando essa escadinha. Eu também já tinha mostrado esse exemplo do cálculo do conceito antes da recuperação, que também forma uma escadinha com vários C e S e N. Todos esses exemplos têm algo em comum. Se um dos comandos forem verdadeiros, nenhum outro vai ser verdadeiro, certo? Qualquer outro dos outros, qualquer outro comando C está dentro do C e N. Então, se um é verdadeiro, o C e N não vai ser executado, né? Então, se em algum momento um C for verdadeiro, o bloco inteiro do C e N não vai ser executado. E isso é muito comum, na verdade, né? Eu mostrei dois exemplos que já precisaram desse tipo de situação. Então, a ideia aqui é que uma opção vai ser executada dentro de todas as alternativas possíveis. Então, quando a gente tem esse tipo de acontecimento, a gente tem o que a gente chama de uma sequência encadeada de seleções, né? Se algo acontece, se não, vai acontecer um outro teste. Se algo acontece, se não, e eu poderia ter vários outros aqui, né? Sempre que essa sequência aparecer, a gente pode escrever ela de uma forma simplificada. Então, veja, a única diferença aqui é que realmente, ao invés de abrir um bloco novo indentado na frente do senão, eu coloquei o comando C diretamente na frente da linha do senão, certo? Então, aqui a gente tinha a linha do senão vazia, aqui a gente colocou o C logo na frente. E tudo ficou no mesmo nível de indentação. Então, se essa condição acontece, faça esses comandos. Se não, se essa segunda condição acontece, faça esses outros comandos. E a gente poderia ter várias, qualquer quantidade aqui, né, de C senãos encadeados. Então, é uma forma diferente apenas de escrever essa sequência, tá? Isso aqui não é um comando diferenciado, nada disso. A maioria das linguagens de programação também oferece esse tipo de construção diferenciada para você simplesmente deixar o código um pouquinho mais legível, tá? Porque se a gente tem uma sequência muito grande de encadeamentos, isso aqui vai criando um nível de indentação muito grande e realmente a gente começa a criar essa escadinha. Escrevendo desse jeito, a gente não tem escadinha nenhuma, tá? Mas a gente realmente tem que entender bem o que é o C e o senão e o que seria essa sequência encadeada para começar a usar esse tipo de coisa, tá? Então, só para garantir que a gente entendeu, né, está aqui um trecho de algoritmo genérico. Trecho A sempre será executado. E agora eu quero discutir quando é que a gente vai executar cada um dos outros, certo? Se X for verdade, então a gente vai... Deixa eu colocar aqui, né, então X é verdade. Então, certamente a gente vai executar o trecho B. E depois do trecho B, qual é o trecho que eu vou executar? Eu vou executar o trecho F. Não vou fazer nenhum teste mais, tá? Então aqui, depois do trecho A eu faço o teste, né, se X, executo o trecho B e termino executando o trecho F, tá? Então o fato do trecho B ser verdade, ou melhor, do X ser verdade, da gente executar o trecho B, o fato de eu ter essa sequência de senãos aqui, tá me garantindo que nada disso vai ser executado mais, mais do que isso. Nenhum desses testes vai ser feito mais, porque eu sei que o X era verdade, tá bom? Agora vamos supor aqui que o X é falso. Então a gente vai executar o trecho A, vai executar o teste, verificar qual é o valor de X, e X é falso. Então agora o que eu vou executar realmente é, o próximo comando que eu vou executar, né, é o teste do Y. Bom, se o Y for verdadeiro, então, vamos supor que ele é verdadeiro, né, então eu vou executar o trecho C, e logo em seguida eu vou executar o trecho F. E acabou. Eu não vou verificar o Z, não vai acontecer nada disso, porque o Y deu verdadeiro, certo? Agora, se o Y for falso, então a gente não vai executar o trecho C depois, vai executar o teste do Z. O Z sendo verdadeiro, a gente executa o trecho D e vai para o trecho F, ok? O Z sendo falso, aí eu com certeza executo o trecho E, não tem mais testes a serem feitos, tá? Então essa sequência de desencadeamento de seleção, né, é importante a gente observar isso, que se algum deles for verdadeiro, nada mais é testado, tá? O trecho dele é executado e nada mais é testado aqui, e a gente passa para o fim desse trecho. Pela última vez, prometo, a gente vai melhorar o exemplo lá da média, tá? Então a gente calculava a média, precisava calcular o conceito antes da REC, e o conceito depois. Então esse aqui foi o último exemplo que a gente tinha visto, né, de melhoria. Aqui tem a escadinha, mas a gente observa esse monte de C, C não. C, C não, C, C não. E isso pode ser modificado, então, para ficar no mesmo nível de dentação, né, mas ainda é um monte de C, C não, certo? Se um deles for verdade, nenhum outro será executado. E aí, pausa para mais essa observação, né, como eu mostrei naquele exemplo do colesterol, do LDL, como eu tenho esse comando, como o único comando que eu tenho dentro do C, C não, daqui é o comando de devolve, eu não precisaria, na verdade, ter o C não. A gente, seria mais uma outra forma de escrever também. nenhuma delas está errada, veja bem. É só uma outra forma de escrever que também permaneceria correto. Com o C não, talvez fique mais óbvio essa característica de se um deles for executado, nenhum outro será, tá? Então tome cuidado com isso. Eu só poderia tirar esse C não daqui por causa dos comandos devolve, tá? Não é, não tem nenhum outro motivo para eu tirar esse C não daqui. O único motivo realmente é porque os comandos devolvem e estão ali no meio. Agora, com eles aqui, fica menos perigoso se não fosse uma devolução, né, se você estivesse encontrando os conceitos e depois fosse fazer alguma coisa. Então fica bem mais, talvez você possa manter assim, né, para ter certeza de que o seu código está funcionando do jeito que você deve. O C se não, então, está aqui porque eu tenho certeza que a minha média só vai encaixar em um desses testes e eu vou ter um único conceito final aqui, tá? Mesma coisa para o conceito pós-REC, né? A média que eu recebi só vai se encaixar em um desses casos e eu tenho certeza que eu posso fazer esse devolve F no final porque se eu não entrei em nenhum desses testes anteriores, só pode ser o caso da média esse é menor do que 5, né? Mesma coisa aqui. Só devolve F no final porque eu tenho certeza que eu não entrei em nenhum dos casos anteriores. e já couด a difference anteriores que nem eu Psycho também que eualtro